Gui! 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 This is my last one. I can't believe it! It's my last one! I'm going to eat... Do you know how it's going to eat in the house? You're doing it, right? Yes? I think he's going to eat the fish in the hold. This is my last one! This does not the fish. This one is oh my God! Lá, lá, lá. Tô com o que não, né? Tô com a gente lá, tá com esse barraco, tá? Que é o cara na noite, é o que é noite. E tá fazendo o meu trabalho, tá com a gente lá. E não vou, tá ali, tá com a gente lá. Eu vou comprar o carro. Eu tô com a casa. Tá com a gente lá, tá? Pra ter uma bolsa, né? Vou jogar a lequeira. Vai jogar no ar. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Jornal da Manhã E aí 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 Eu vou comprar uma casa Então Eu vou comprar um caso E botar o bar Porque se eu tiver 4 minutos eu vou botar o bar Que bom, se tem um bar A casa eu vou ali Se quiser ter um quarto, vai A casa eu vou ali 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 Eu vou ali